Bem pessoal, hoje trago já ao canal mais uma gadget para vos tornar a casa mais segura e vou falar desta câmara de segurança da Unrun F1 Pro e vocês já devem ter visto no canal que eu costumo dar sempre preferência a uma marca que é a Reolink, porque pelo menos é a marca que eu tenho vindo a testar no canal no entanto, às vezes, dependendo das câmaras que vocês procuram, têm produtos mais caros e eu gosto sempre também de dar a possibilidade a marcas que tenham produtos mais baratos também para vocês poderem ter patamares de diferentes preços e terem também aqui comparativos para saberem o que é que pode ser bom para o que vocês precisam de fazer em relação a esta marca, é a primeira câmara que eu estou a testar portanto, eu ainda não tenho muita referência em relação às questões de segurança que a própria marca possa ter ou não vou-vos falar, claro, da experiência que tive com esta câmara e também não nos podemos esquecer que isto é uma câmara que eu acho que é excelente para utilizar no exterior ou seja, está preparada para apanhar com chuva tem dois LEDs para poder dar luz na zona onde está instalada ou se detectar movimento à noite também ilumina e sempre mostra que existe ali alguma presença ou que alguém pode estar a ver aquela área e se for um intruso vai-se assustar e além disso também tem um painel solar e significa que em termos de instalação vocês não têm que estar preocupados com pontos de energia a única coisa que vocês têm que se preocupar é que o Wi-Fi chegue ao sítio onde vocês estão a configurar a vossa câmara e eu gosto muito deste tipo de câmaras com bateria e com painel solar porque efetivamente podemos instalar não precisamos estarmos a preocupar com a energia que ela gasta ou que deixa de gastar é uma câmara que eu instalei mesmo no exterior que vou utilizar durante algumas semanas para ver como é que ela se comportava e é uma câmara que não é demasiado cara ou seja, isto é uma câmara com painel solar com bateria e então com estes LEDs para iluminar a zona e custa cerca de 100€ enquanto que se formos por exemplo para a Relink para uma câmara equivalente se calhar andará à volta dos 200, 300€ e é por isso que eu estou a dizer que gosto na mesma de ver outras marcas, de dar esta possibilidade e assim são vocês que depois têm que analisar o que é que serve para vocês ela tem uma resolução de 2 capas o que eu acho que já lhe dá uma qualidade boa para nós estarmos a observar e se for preciso depois termos algumas fotografias ou alguns vídeos conseguimos ter além disso também funciona durante a noite tem visão noturna e se for preciso vocês podem ativar os LEDs então também para verem como se estivesse durante o dia ou seja, basicamente o que acontece é que quando há movimento vocês podem ativar ou não os LEDs portanto pode sempre funcionar aqui como um ponto de iluminação numa zona em que vocês têm menos iluminação e sempre que passam também ilumina além de servir como ponto de segurança depois aqui há algumas características a terem em conta que esta câmara não tem também para justificar o preço mais barato em termos de configuração ela só dá para configurar para receber notificações no smartphone por exemplo, como outras câmaras que eu já falei no canal que conseguimos mandar uma notificação através do e-mail com a fotografia ou com o vídeo esta não faz isso simplesmente notifica no vosso smartphone grava no cartão microSD que vocês colocam na parte de cima e depois vocês podem ir à aplicação e ver a notificação e ver o movimento portanto, em termos de controlo é tudo feito pela aplicação em relação à câmara depois vocês conseguem configurar e podem apontar para onde quiserem isto é uma câmara que tem motor portanto, podemos virar para um lado e para o outro e para cima e para baixo podemos fazer o tilt e podemos fazer o pano se vocês se poserem num canto por exemplo de um jardim acabam por conseguir observar o jardim todo é claro que ele não faz aqui um movimento de vocês poderem fazer uma espécie de patrulha em que podem definir que a câmara vai estar a fazer certos percursos não, a câmara simplesmente fica apontada para um sítio e quando detecta movimento avisa-vos em relação a fazer aqui uma integração como algumas câmaras dizem que fazem inteligência artificial de seguirem a pessoa ou seguirem o movimento ou de fazer zoom ou de fazer zoom out ou zoom in esta câmara não faz é uma câmara mais simples mas que serve perfeitamente para vocês observarem então uma zona exterior e terem a certeza que tem tudo em segurança e a mais valia de ter o painel solar é mesmo esta é que eu utilizei durante vários dias e nunca precisei de carregar digamos da forma tradicional ou seja, eu posso instalá-la e o painel solar claro que tem que ser numa zona em que apanha de sol desde que vocês tenham sol durante alguns dias é suficiente para carregar a câmara e para vocês utilizarem agora só para vocês terem noção de como é que a aplicação funciona que é aqui a parte que poderá ser também interessante para vocês terem ideia antes de comprarem a aplicação é uma aplicação relativamente simples hoje podemos configurar aqui diferentes áreas mas eu só tenho uma câmara portanto nós carregamos na câmara e como podem ver é só desativar aqui o áudio para não existir aqui um feedback ela também tem microfone portanto depois vocês podem utilizar sempre para falar com alguém quando está na zona portanto eu posso carregar aqui e posso falar pela câmara claro que vai fazer eco mas eu carrego e falo portanto conseguem sempre utilizar a câmara para ouvir o que é que está a acontecer no sítio ou para falar depois podemos tirar fotografias podemos gravar no momento ou seja, eu neste momento posso gravar para vocês verem o que é que está a acontecer posso tirar fotografias posso ter a questão de detectar movimento então e depois temos então o comando para podermos apontar a câmara para onde quisermos como podem ver aqui conseguem assim ver o meu estúdio e basicamente em termos de controle de câmara é isto que nós temos depois podemos ver o histórico em que podemos analisar quando é que isso deu o movimento e quando é que ele nos deu o aviso também será um serviço que depois vocês têm que pagar se quiserem utilizar com mais frequência e basicamente em termos de configuração o que é que nós podemos fazer na câmara podemos definir então para recebermos o alarme na aplicação que é este alarme que aparece aqui ou seja, estão a ver aqui a dizer que eu recebi uma mensagem de alarme e depois podemos na mesma gerenciar o alarme para quando é que detecta movimento podem aqui configurar então para não ter a iluminação ligada quando detecta movimento e ainda podemos ter o que eles indicam aqui como buzzer que é o alarme ou seja, a própria câmara começar a emitir um som como se fosse um alarme depois podemos configurar a imagem que a única coisa que dá para configurar é para virarmos a imagem ao contrário no entanto esta câmara eu não recomendaria a instalar ainda assim mas sim virada ao contrário eu só tenho assim para vos poder mostrar aquela instalada deveria ficar assim mas basicamente passando pelas configurações todas isto é o mais tradicional eu tenho aqui uma análise inteligente em que nós temos que comprar então o serviço se quisermos ter em que ele detecta animais pessoas, veículos mas isto é um serviço paga à parte não vale a pena estar a falar temos aqui o gerenciamento da bateria em que ele diz como é que carrega e como é que estão as estatísticas de utilização da bateria ainda podemos configurar então com a Alexa e temos o serviço de armazenamento em que é como eu estava a dizer temos que pagar se quisermos utilizar ou seja, sem pagarmos nada só comprando a câmara conseguimos guardar os vídeos e as fotografias no próprio cartão microSD e recebemos as notificações quando acontece alguma coisa não temos aí a questão então da cloud se não quisermos pagar nada acho que é suficiente para vos dar aqui alguma segurança extra claro que existem sempre soluções melhores mas nem sempre precisam de ir para a solução mais cara uma coisa assim para ter no exterior para garantirem que instalam num sítio sem grandes complicações que é o que eu dou sempre importância a este tipo de coisas acho que é aqui uma solução a ter em conta é claro em termos de segurança se pudermos ligar por cabo Ethernet se pudermos ligar a energia e tivermos no mesmo painel solar temos aqui, digamos as redundâncias todas para garantir que em termos de segurança é o mais seguro possível agora se for para que teremos uma ideia e depois se acontecer alguma coisa vocês fazerem o que tiverem a fazer ligar para a polícia ou ligar para qualquer lado falar com uma pessoa que está ali a dizer olha já chamei a polícia serve sempre perfeitamente portanto pessoal é sempre aqui mais uma alternativa não é muito cara faz o que é suposto comporta-se muito bem e funciona perfeitamente com o painel solar desde que esteja numa zona com sol nunca vos vai faltar a bateria portanto se tiverem alguma dúvida se tiverem alguma questão deixem nos comentários subscrevam o canal para que tenham recebido novidades e vemos no próximo vídeo e aí e aí Obrigado.